É, realmente aqui agora estamos filmando a loja da Marilice em União do Sul, Mato Grosso. Primeira cliente que nós estamos atendendo agora. União do Sul, Mato Grosso. Estadinha mais habitada por sulistas. Torre da Embratel. Vamos aqui, aqui estamos chegando. Marimodas, que é a residência dela. Nova residência, esquina. Vamos adentrando aqui. Aí, meu lindo. Dá uma olhadinha aqui, meu lindo. Ai, senhor. Vai ver no YouTube. Vai ver no YouTube. Tem bastante, tem dúvidas. Mas eu não, eu não, eu não, eu não, nem abri, nem abri, nem abri. Cada um desmirendo, né, quando eu sair da escola, a Ariane Maria mostrando a casa. Só que ele pega as minhas de arrumada, de qualquer jeito. Aí eu fico com raiva, sabe? Depois dessa câmera aqui, tudo ele faz vídeo e joga no YouTube. É. E aí, oi, 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 oi Obrigado.